Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de uma dúvida recorrente das pessoas, afinal, comer fruta no almoço, junto do almoço, junto com arroz, com feijão, ou até mesmo de sobremesa, faz bem ou faz mal? Tem muita informação aí na internet, tem gente que fala para não comer fruta no almoço ou de sobremesa, porque pode prejudicar a digestão, e tem gente que fala que é bom para a saúde, afinal de contas, o que a ciência diz sobre isso? Vamos falar mais, fica até o final, que você não vai querer perder. Antes de eu começar a falar, quero te perguntar, para você já não ficar influenciado, você tem hábito de comer fruta depois do almoço ou durante o almoço, sempre que tem gente que come arroz e feijão com uma bananinha, tem gente que gosta de chupar uma laranja depois do almoço, como é que é para você? Você costuma comer fruta, não costuma? Eu vou adorar ver o seu comentário, se você gosta desse tipo de vídeo aqui, onde eu explico mais esses mitos da internet, essas dúvidas que rolam por aí, já deixa a sua curtida, que eu vou entender que você gosta, e trago mais vídeos assim para você, e se você gosta desse assunto, não é? Se essa já era uma dúvida sua, aproveita e deixa a curtida. Aproveita também se você tem outro mito aí que você queria que eu desvendasse, e afinal de contas, é mito ou verdade? Dá a sua sugestão aqui embaixo, escreve para mim nos comentários. Então essa questão da fruta, de consumir a fruta nesse horário do almoço, até mesmo no jantar, não é? Mas uma grande refeição, muitas vezes é polêmica, tem gente que fala que você não deve consumir a fruta de jeito nenhum, não é? Tem gente que fala, consuma a fruta, ela é uma ótima opção de sobremesa. Então, por que as pessoas criticam a fruta? Vamos falar sobre isso. A questão é que a fruta, normalmente, tem uma digestibilidade muito mais rápida do que os outros alimentos que compõem as grandes refeições, como um arroz, um feijão, uma salada, um frango. Então, normalmente, o carboidrato e, enfim, os nutrientes da fruta acabam sendo mais rapidamente digeridos pelo estômago e passam mais rapidamente para o intestino, então isso pode modificar essa questão da secreção de ácidos, da secreção de enzimas digestivas, isso pode alterar o trânsito digestivo intestinal para algumas pessoas, pode causar gases, desconforto e até mesmo prejudicar a digestão. Claro que a gente tem que fazer uma ressalva que isso pode acontecer em pessoas que consomem uma grande quantidade de fruta na refeição, como eu te falei, né, a gente fala assim, ah, com banana, com arroz e feijão, a gente come 3 bananas, aí depois a gente come uma manga de sobremesa. Cuidado, gente, com a quantidade. Não é porque a fruta é saudável que a gente vai exagerar, porque ela, de qualquer forma, é um alimento e tem os nutrientes dela e, de fato, para algumas pessoas que são mais sensíveis, isso pode interferir um pouco no processo digestivo. Me conta se você já sentiu isso comendo fruta nas grandes refeições. Outra questão está justamente relacionada ao excesso de carboidrato, ao pico do índice glicêmico, que pode dar pelo consumo, mais uma vez, excessivo de frutas. Se você come uma laranja de sobremesa, provavelmente você não vai ter problema nenhum, ou se você come um pouco de morango, enfim. O problema maior justamente está na quantidade e no tipo de fruta, então muita banana, muita manga, muita uva, que são frutas que, naturalmente, já têm mais carboidrato, menos fibra, podem sim aumentar o índice glicêmico da refeição e podem sim ajudar no pico de insulina, principalmente se você tem uma alimentação mais desequilibrada e muito rica em carboidrato, então ela pode só adicionar muito carboidrato para esse momento e não ajudar a contrabalancear, porque, por exemplo, se você já tem uma alimentação muito macarrão, muito arroz, muito feijão, muita batata, e você consome uma fruta mais rica em fibra ou gordura, como um abacate ou um coco, por exemplo, pode ajudar a controlar esse glicêmico, mas se, além disso, você ainda bota uma banana ali, uma banana milanesa, vai piorar a situação. Então cuidado com o tipo de fruta, o preparo da fruta, né, para ele dar milanesa aqui, e a quantidade da fruta que você consome, isso é super importante. Cuidado também com a concentração, né, a proporção de fruta para outros nutrientes, outros alimentos que tem no seu prato. Se é que a gente gosta muito de fruta, às vezes come muita fruta e pouca carne, pouco vegetal, pouco arroz com feijão, com isso a sua quantidade de proteína, de fibras, acaba sendo diminuída. Ah, mas as frutas têm fibra. Depende da fruta, gente, depende também da quantidade de fruta que você consome, se você descasca ou não. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, a gente fala aqui de N situações que podem acontecer. Lembra sempre que se você optar por consumir a fruta no almoço e no jantar, o ideal é que seja uma porção de fruta. Eu vou chegar nesse ponto aqui agora. Afinal de contas, vale a pena consumir a fruta como o almoço e o jantar? Vale a pena, porque a fruta, quando a gente observa para ela uma porção adequada, como eu te falei, uma porção de fruta, ela vai trazer para você vários benefícios. Primeiro, a questão das vitaminas, minerais e antioxidantes que todas as frutas têm, né, diferentes tipos de vitaminas, diferentes tipos de minerais, diferentes quantidades, diferentes tipos de antioxidantes. As cores diferentes das frutas trazem antioxidantes para a gente, que têm um papel anti-inflamatório muito interessante, principalmente se você é uma pessoa que tem uma alimentação muito monótona. Tem gente que não gosta de legumes e verduras, mesmo adulto, né, tem mais resistência, e gosta de fruta. Então para essa pessoa pode ser uma opção, você comer o arroz, o feijão, uma carne e você comer uma fruta de sobremesa, também você não vai comer 4, 5 frutas, mas a fruta vai entrar ali com mais um aporte de fibras, de proteína, de minerais, vitaminas, antioxidantes que você precisa para essa refeição, então de uma forma equilibrada, sim, ela pode enriquecer mais a sua refeição. Outro detalhe interessante é que a fruta pode aumentar a sua própria hidratação, né, muitas frutas têm uma grande atividade de água, como o melão, como a melancia, como a fruta é guameixa, e normalmente essas frutas com grande atividade de água são frutas com menos calorias, em que a gente vê que tem muito líquido, tem fibras, uma proporção bem interessante, vitaminas, minerais, antioxidantes, pouca caloria e muitas vezes pouco carboidrato por porção. Então pode ser uma forma de você se hidratar mais, garantir mais fibras e mais frescor na sua alimentação também. Outro detalhe que é super interessante de você consumir a fruta na sobremesa é quando você pensa que ela vai entrar em substituição a um doce. Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu não quero comer a fruta, porque eu li na internet que ela vai prejudicar a minha digestão, mas de sobremesa, você come um chocolate, come um mousse, um pudim, não tem sentido isso, gente, isso atrapalha muito mais a sua digestão, isso aumenta muito mais o pico de insulina, prejudica a flora intestinal, o açúcar, a gente sabe que é inflamatório. Então claro que se você substituir um pudim por um pedaço de melancia, vai ser muito melhor. Se você substituir um sorvete, um mousse de chocolate por um pouco de morango, vai ser muito melhor. Então, né, é questão de você também estar fazendo uma ótima substituição em termos calóricos, de carboidratos, de nutrientes, ao invés de um doce com caloria vazia. Vale a pena relembrar que muitas frutas são ricas em vitamina C, principalmente as frutas cítricas, como a tangerina, como a laranja, o próprio limão, se você utilizar uma limonada, né, que é uma forma de consumir a fruta, né, não estou falando só de comer, mas de consumir. Mas outras frutas, como a goiaba, por exemplo, são fontes de vitamina C, e essa vitamina C, especialmente, é muito interessante para o período das grandes refeições, porque, normalmente, nas grandes refeições que a gente come os alimentos que são ricos em ferro não-hame, o ferro vegetal, como o feijão, por exemplo, como a couve, os vegetais folhosos verdes puros. E eles se favorecem muito dessa vitamina C para melhorar, dissolver mais esse ferro e facilitar a absorção dele pelo intestino, pelo seu organismo. Então, se você está precisando melhorar essa questão da absorção de ferro, se você tem anemia, com certeza devem ter te indicado, se é nutricionista ou se é médico, que você, de fato, consuma uma fruta rica em vitamina C, justamente para isso, e faz todo sentido. Só toma cuidado com a ideia da salada de fruta também, que tem gente que fala assim, eu vou comer fruta, então vou fazer uma salada de fruta. Eu vou botar aqui banana, vou botar bastante uva, vou botar maçã, vou botar suco de laranja, mel, groselha. E aí, quando você olha, a pessoa come dois potes, porque é gostoso, não é? Meio caldinho, assim, da fruta docinho. Gente, primeiro que na salada de fruta tem que ter só fruta, está? Nada de botar groselha, açúcar, xarope, mel, nada disso, porque isso aumenta muito a quantidade de calorias e carboidratos. E lembra sempre que uma porção de salada de fruta são 4 colheres de sopa, mais ou menos, que seria equivalente a uma porção, uma maçã, por exemplo. Então não é porque é salada de fruta que você pode comer à vontade, elas têm calorias, como eu te falei, então cuidado para não exagerar nesse ponto também. Eu até tenho um vídeo inteiro falando mais sobre salada de fruta e salada de fruta low carb, vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. Quero saber agora de você se você tem hábito de comer fruta depois do almoço ou do jantar, ou durante, não é? Se você já tomava esses cuidados, se você percebeu que cometia algum desses erros, quais desses erros e o que você vai mudar. Vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque isso é super importante para mim e para o canal. E se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilha. Vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.